Vamos ali carregando o Lui com o Horang e o Shiro com o Nigan para a surpresa de 0 pessoas. O Lui acabou de acordar aí, tá com pijaminha ainda. Começamos mixups de Horang. O Nigan que é um tiozão meio pesado na movimentação aí, né? Mas pode tentar estepar alguma coisa. Por enquanto não tá precisando nada, o Shiro esperando bastante. Acabou a paciência. Criou espaço, deu dash, tomou na F2. Aproveitar aqui, menos 14 não é muita coisa aí. No caso do Horang. Tem que tá muito otimizado aí pra fazer string inteiro e não dá muita diferença de dano. Ui! Nossa, cria distância, dano. Horang com 14 wins, é o Lui, normal. Conseguiu o Punch, vamos mixup. Plus de novo, tentou o jabzinho. Tentou um jab no vento ali, o Shiro só, esperando um pouquinho. Dando o backdash, esperando a oportunidade, né? Subiu, cadê o combo? Não teve backdash. Acabou dando um miss input aí. Tentou fazer o launch de 3 metros de distância, counter hit. Conseguiu o combo. Olha, olha só. 1, 2, 3. Opa! Vamos pra parede. 7, 7, 3. Muito dano. Tentou lançar ali, tentou alcançar. Lembrando que ele com a perna trocada, a perna direita é mais safe. Será o comeback? Não, não teve comeback. Teve o terceiro hit. 3, 2, 3. Hora, ganchar muleta. Esse papo de muleta. B2, 3. Pegou. Mandou longe. Mixups, mixups. Não quer distância. Backdash é uma opção boa aí. B2, 3. Tentou punir ali. Se eu não me engano é safe, sai string. Tentou ali, sai step 2 e pega. Carinha vão jogando aí, hein. Sai blu não jogaram? Não, eles vão pra string. Def 4, 3. Tentou de novo. São safe. Lembrando que, né, o Negan tem um OS que tu pode fazer pra defender. Se tu consegue reagir ao tempo do braço ali, você consegue educar o high ou voltar a tempo pra... Ou melhor, ficar em pé e depois educar o high quando vê o braço. E por enquanto o 2 é 1 pro Shiro aí, usando bastante a oportunidade de espaço, né. Querendo ou não, o Horang na Flamingo, ele tem que ficar perto. Faz 4 lures, vai, vai. Não, a gente nem fez o Miner Semis ainda. A gente tá na fase 3. Estamos a 1h e 19 de string. Tirando o modo de espera. Quer dizer, considerando o modo de espera. Def 4 de novo. Mirando a canela. Opa. Tentou o Backlash. Tentou o Def 2. Opa. Nossa, ninguém pune nada. Menos 15, não 16. Ninguém lançou ali. Teve muita oportunidade de lançamento. Podia finalizar a round, quem sabe, né. Mas, não teve sucesso. Panish leve ali. O Skyrocket não saiu de as frame. Quando não sai de as frame é bem punível. É um risco alto aí pro cara que tenta fazer o Skyrocket perfeito. Ainda bem que o jogo de luta é um contínuo. É um risco alto. 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 Seguramente, repito bastante. Nada de sal. Sal só ajuda o oponente. Ainda bem que o jogo de luta é um contra um, né. Você não tem equipe pra botar a culpa, tá ligado. Tipo, se você perdeu, o que pesou. Acabou. Ou lag, né. Mas daí a gente não conversa sobre isso. Powercrush pegou em cheio ali. Pegou muito dano. Não lhe camuflado, né. Pois é, né. Os dois, né. Me chamar dojo aí. Se não fosse a lua ali, tá todo mundo lascado. Não enxerga nada aqui. Eu ia desligar a tela e ninguém ia perceber. Ninguém ia ver barra de vida. Imagina. Nossa, ali o Spanish. Cominho. 3, 4, B4. Uau, o carryzinho. Olha ele, é só. Muito bem feito ali. Conseguiu o carry certinho. Comando de greve de costas. Porque a animação fica igual. Tentou. Nossa, tentou o Reign 3. Não alcançou. Ficou ali o mid. Tentou punir alguma coisa. Não, não era punição. Era setup. Nunca deixou o reiniciante do Tekken. É o iniciante. Então, cara. Às vezes, assim. Tipo, eu particularmente. Experiência própria, tá. Eu só fiquei viciado em querer aprender Tekken e jogar. Porque, tipo, tinha muita gente do mesmo nível jogando juntos, tá ligado. Se fosse enfrentar, sei lá. Digamos que eu fosse conhecer o offline e todo mundo do top 4 daqui dos torneios estivesse lá. Eu só ia apanhar. Mas, assim. Comecei com quem estava começando também, né. Tipo, o pessoal todo novato e a gente foi melhorando, tá ligado. Às vezes é legal, assim. O pessoal vai aprendendo. Vai pegando as manhas. Cada um pega uma manha de cada vez. Descobre a fraqueza. Conseguiu o DB3. O Louie ali consegue três rounds seguidos. Consegue implantar o jogo. É, eu acho que com essa música eu vou descobrir. F2. Conseguimos. Combinho. Eu tava vendo na TV ali. Tá antecipado. Perdão. Peraí, peraí. Ah, não. A música tá aí. Ou é sinestesia, né. Eu vejo a fase e começo a escutar a música maravilhosa. Conseguiu ali. Confirmou. Hit o tiro. Fez muito bem ali. Fez um midizinho. De boa. Ficou safe. Continua tudo bom no Leroy? Não, nem tanto. O problema dele agora tá sendo range. Antigamente a gente é mais range. Então, é verdade, né. Agora que a gente não tá tendo TWT. Eu posso botar a minha playlist nas músicas da fase do PS4. Bem lembrado. Mix up de Louie, Lou, Perry e Ushiro. Fez o DF1 no susto ali, provavelmente. É o DF1 clássico, né. O pessoal que dá na dúvida faz DF1. O cara joga de Júlia e daí ele dá pro combo. É, sem punish. Down jab pra interromper. Louzinho genérico se jogou. Down jab de novo na maldade. Tinha um terceiro hit ali. E consegue um a um. Louie Nogueira tá empatando o jogo aí contra o Shiro. A match tá acirrada. Os caras querem ir pro Winner Samus. E aí ganhar enfrenta o Ian. Nossa, conseguiu o combo agora. O Kzemi. Plus de novo. Plus de novo. Plus de novo. Low pairing. Não, é minha vez ainda. O Negan comprou o jogo inteiro, né. Tipo, comprou o servidor. Não tem mais pra comprar o meio seu. Conseguiu o Punish ali. Launcher foi punido. Fez um 1. Tá valendo. Match Punch pro Shiro. Agora pode ir pro Winner Samus. Tá um roundzinho de distância. Se o Louie vai ter que ralar um pouquinho. Toma um move sem sucesso. O DF2 na maldade ali. Esperando que o Shiro fosse pra cima. O Shiro tá muito paciente. Ele não quer apertar o botão. Ele não quer ficar na range. Ele conhece o DF2 do Louie. Como a range tá favorecendo mais o Negan, né. Aproveita. Quando teremos Tekken Roll Play. Meu Deus, mano. Imagina o cara de Kazoo ia falar. Mosco a cada 2 segundos. Feito Powercrush ele não fez. O Louie tentou aproveitar mentalmente. Porque antes ele tentou fazer isso. Ih, funcionou. Sem punish nenhum ali. Tava menos 14. O Shiro também não tava preparado pra punir. Ai, agora vai doer. Se chega na parede, meu amigo. Cadê o combo? Foi só falar. O terceiro hit não foi educado. Gabicuda de novo. Tentou ajoelhadinha. Ajoelhado que manda longe pra caramba agora. Foi um burf, né. Foi como eu falo. Ó, só os mixups. Tamo na parede. Será? 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 Nossa, o Shiro apertou aqui. Nem sabeu. O Louie ficou pensando se queria um mid e se queria um low. E avança pra winner Samizu Shiro com o Negan. Tchau, tchau. Obrigado.